Olá, meninos, eu estou falando de vocês com mais um vídeo de semana deste dia a nós, na semana sedeira, as coisas tem gente que vai se curar, mano. Quando o filho apareceu um filho, 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 um E o que você está fazendo? É tudo bem que eu estou fazendo? Eu não sei se você está fazendo isso Tudo bem, cara! Fala, moleque! Fala, moleque! Fala, moleque! E o moleque calma, é o peda-sinho, ai eu de viagem Chuvinha, daí vem me perguntando, onde são os motos filmadores de Curitiba, só sabe andar final de semana? Hummm, que interessante isso Tem outros motos filmadores ai que, motoboy, essas coisinhas que tem canalzinho ai que eu nem conheço Mas onde são os motos filmadores de Curitiba? É, é uma raça sem extinção, só anda no final de semana, não sei se você sabe do língua só Quanto é de chuva ali, mas é debaixo de chuva que eu estou trabalhando Estou trabalhando no modo de dizer, eu já estou trabalhando né Estou trabalhando, fazendo uma filmagem, fazendo uma sala de sonha Eita porra, um ali fora ali, um ali fora Alguém perdeu a lona, foi até mesmo O dia anterior eu passei aqui, tinha uma carga tombada Não sei se foi nessa curva ou foi na outra Mas é um segundo, como o cara conseguiu tombar velho, a tarjeta, lá de lá É loucura Essa foi na curva de ontem, foi nessa, foi nessa curva aqui eu acho Não foi na de lá, foi na de trás Como o cara conseguiu tombar a porra do caminhão velho Isso é louco Já voltamos com mais um pedaço, estamos quase chegando em Joinville Aqui 20 minutos a gente está em Joinville, 20 minutos, 30 minutos Não sei lá, ninguém está lá, já voltamos Enfim, chegamos em Joinville Enfim, chegamos em Joinville Não sei lá, Catarina Não ia falar, Joinville Claro né Já afinal Já chegamos aí para mais um serviço nosso Os caras são muito ruim velho Gostam ficar no meio da faixa Cala mesmo Vamos tomar no cu Olha isso aqui Tem espaço para dois carros, está vendo Vai para o lado Vai para o lado, abre o escape É um carro, tá? Olha, abre dois carros Abre dois carros Abre dois carros Abre dois carros Porra meu O povo ruim na boleia do carai Você vem aqui com o teu carro aqui Você quer passar pelo carro aqui Se o carro não abre o escape O clima também é com ruptura No meio do líder Olha o Zinhozinho tocando Olha o Zinhozinho tocando Olha o Zinhozinho ali na Piazada Olha o Zinhozinho fechando a estrada Os caminhões criando o buraco He 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 Da merda velho Vem para Guaiacuba Vem para Anaguá Vem para Anaguá Vem para o Ferrebol Vem para Anaguá Vem para Anaguá Vem para Anaguá Vem para o Ferrebol O Ferrebol O cara com a jangadinha Entra na frente O Ferrebol é doido né Ele não mete o rim Vem para o Ferrebol Não, lixo Não sei Já dá pra vocês ver Piazada Tem uma vista que é linda do mar Vê se tem mais abertura de Mato aqui Não, não tem É danado O Ferrebol E É danado Com a carinha Para Anaguá E Da volta Mais um pouquinho Vem para Anaguá É danado Que Tchau, tchau.